é bom dia galera beleza tudo bem com vocês olha quem tá aqui olha quem tá aqui ó levar para tomar banho ali ó bom estou esperando nadar eu vim trazer ela para fazer exame ela está ali o processo seletivo é exame admissional onde ela vai trabalhar eu tô guardando ela aqui vou levar essas gurias para tomar banho preciso comprar essa paradinha aqui galera ó isso aqui faz parte do da caixa dele de roda eu acabei dando uma pancada na caixa de roda que não foi legal acabou saindo algumas travas e graças a deus não quebrou nada encontrei duas ali numa loja do passeio vou precisar comprar mais umas duas tô guardando isso aqui eu vejo essa travazinha vou botar ali foi uma pancada bem forte e eu achei até que tinha desalinhado o carro mas graças a deus não chegou a desalinhar não eu não vi ali na hora que eu fui subir na calçada do pet shop acabei no canteiro de plantando de uma pancada na roda e vocês? conseguiu fazer tudo? conseguiu mas ó demorou? fiquei com medo porque a mulher ela quis ver tudo tá? Damião meu filho ela pediu pra eu tirar as calças pra ver se eu conferi se eu tinha varizes ou não e eu falei com ela que eu não tinha aí ela tá agora deixa eu ver sua perna aí eu olhei pra cara dela tipo assim tá me achando cara de mentirosa e fala vaca aí eu falei eu não tenho varizes aí ela falou assim tem uns vazinhos aqui eu falei sim vazinhos você perguntou varizes ela não sim ouvi meu pulmão ouvi meu coração mediu minha saturação mediu minha pressão perguntou se minha pressão perguntou se eu tenho pressão alta se eu tomo remédio eu falei não não tem pressão alta não tomo remédio ela agora deixa eu ver sua pressão seus avós tem... ah nada que tá fechado aqui vai ter que ir na próxima de voltar seus avós tem relato de... seus avós e seus pais relatam de câncer e coisa daí eu quis falar também pressão alta eu falei não não tem idoso geralmente tem tanta doença eu falei se você ver meu avô capaz dele ter mais saúde que eu e você aí ela ah tá ele não tem nada ele não toma remédio pra nada eu falei não e sua avó eu falei então minha avó é falecida morreu de que? eu falei de acidente eu falei mas os dois eram saudades e seus avós e pai de pai? eu falei esses eu não convivi eles hoje são mortos e eu não convivi com esses não faço a mínima ideia do que que morreram do que que são como é que foi estranho né? se procede pô? mas que que é isso gente? mas você mandou mensagem pra que o dia tava sendo pedido responde o cara lá então que eu tava esperando a mamãe já foi atendida só tudo certinho ainda tá aí e aí e aí e aí é mais forte do que eu mas deu tudo certo deixa eu te falar é nós também não levar as cachorras como eu te falei só que tá tudo parado tá um monte de rua fechada então a gente tá tendo que dar uma volta danada só pra você ficar ciente caso demore entendeu vamos lá vamos pegar nossas gurias aqui deixamos aqui cedinho elas já estão prontas vamos lá pegar nossas filhotes oh vamos lá brigro e chega é é e e e as e então é Olha, papai Aí galera, nunca anda assim com o pet solto não Acho que tem um cinto ali Mas não vou colocar Porque é pertinho, já está chegando já Como aqui o trânsito é bem pesado Eu ando muito devagar aqui Nunca passa de 20 por hora Mas é sempre indicado usar os cintos indígenas Bom, rapaziada Recebi algumas perguntas Eu resolvi até gravar esse vídeo aqui E responder De algumas pessoas me perguntando Sobre o óleo do carro Sim Se a pessoa está me perguntando Sobre os óleos, qual óleo usar aqui no Yaris Provavelmente ela está fazendo a mesma coisa Que eu faço, que eu não faço mais as revisões Na concessionária Quando eu completo os 50 mil km Eu faço por conta própria Então eu não uso Mas as revisões na concessionária E muita gente às vezes pega de surpresa Porque sempre deixa o carro lá para fazer a revisão Mas não se liga nessa questão de óleo Lógico, a gente deixa o carro lá para fazer a revisão A gente deixa por conta deles Então Aí quando precisa comprar um óleo aqui fora Ou alguma coisa desse tipo Fica meio perdido Aí tem uns hates aí Babaca, né? Que fica nos comentários Tá dizendo Ah, mas tá no manual É só ler o manual Que eu não sei o que Beleza, galera Mas não me custa nada Responder A vocês aí Eu tenho o prazer de responder a vocês Se eu souber, lógico E eu vou responder aqui para vocês É o que eu uso É o que eu faço E eu vou E veamos e covemos, né, galera Que o manual é chato pra caramba Eu particularmente Eu acho chato pra caramba Porque tem muita coisinha no manual Até você achar aquilo que realmente você quer Você perde o maior tempão O maior tempão É... Tem muita coisinha no manual É parafuso, não sei de quê É lanta que pode ligar Não sei aonde É tanto troço Que é enjoado Vemos e covemos que é enjoado E pode me perguntar Se eu souber Eu vou responder mesmo E galera O óleo que eu uso aqui no Yaris Sup530 aqui Esse óleo aqui É o óleo que sempre foi usado Nesse Yaris aqui Desde de zero KM Então eu continuo usando O original da Toyota Eu compro o Mobil Mas o óleo é uma coisa Muito particular, galera Desde que você respeite A viscosidade É... Do óleo aí Do... Do... Especificado aí Pelo seu manual Você pode usar qualquer marca Não é necessariamente Você usar o Mobil não, tá? Eu uso o Mobil Porque o Mobil é o original da Toyota Eu gosto De manter tudo original Eu uso partilho de freio original Eu uso Os filtros O óleo Tudo Que era colocado na Toyota Lá Nas revisões de 50 mil Eu continuo usando do mesmo jeito Não muda nada, tá? A diferença é que eu faço As revisões aqui fora Porque eu acho um preço Mais acessível Só isso É por conta disso Não é que é errado Você continuar fazendo lá Ou deixar de fazer Não, não é errado, galera Não é errado É só uma questão de gosto mesmo, tá? Mas fica a seu critério Então Você que queria saber Qual o óleo usar Vou até mostrar aqui Pra vocês aqui, ó Esses aqui, ó É o Mobil Super SIC30 Com API SP E esse óleo aqui É o original da Toyota Esse aqui é o original da Toyota Então eu continuo usando Eu tô até com meio litro aqui Porque eu passei ali Onde eu fiz a troca E o cara falou Que guardou os meio litro Porque na verdade Esse carro aqui Ele acaba levando 3 litros e meio Quando eu troco o filtro E todas as vezes Que eu troco o óleo Eu toco o filtro Troco tudo Então É 3 litros 3 litros e meio Não, é 3 litros e 300 Na verdade É 3 litros e 300 300ml Que o cara coloca no filtro lá Quando ele vai colocar o filtro novo Aí ele acaba colocando 300ml dentro do filtro aí Beleza? Então é isso, galera Esse é o óleo original da Toyota Você pode estar Comprando esse óleo aí O Mobil SIC 30 Tem Tem outras especificações Mas esse Ares aqui É o SIC 30 Eu sempre usei ele Desde 0KM A concessionária sempre usou E indica E tá no manual também Esse óleo aí Beleza? Tô respondendo você aí Tá aí o óleozão Não custe nada Do que você tiver dúvida Sobre o Ares Você pode me perguntar Aqui no vídeo Nos comentários aí Que eu sou o Beno Eu vou responder Eu não tenho problema Com isso não E não liga aí Pros hate não Provavelmente foi uma senhora Que fez essa pergunta aí E o cara foi bem grosso Com ela aí Depois no comentário Mas não liga pra esses babacas não Tá? Não liga não Se você tiver alguma dúvida Sobre o Ares Só me perguntar Deixe o comentário no vídeo aí Que eu vou estar Com o maior prazer Respondendo a senhora aí Tá bom? Forra de abraço Vou ficando por aqui Vou levar essa filhota Pra casa Saíra do banho Até o Xerosa de papai Olha lá Tô tudo dormindo Azinho ligado Tô todo mundo dormindo É isso aí galera Vou ficando por aqui Até os próximos episódios Valeu Fui